Obrigado, Natália, sempre um prazer te ouvir, trazendo essa visão, e uma coisa que eu queria ressaltar, eu acho que é importante, pelo menos para nós aqui, que somos operadores do direito, é um aspecto que você coloca, porque às vezes a gente fica muito preso na questão do recurso, no julgamento do recurso, nos argumentos, nos fundamentos, e você trouxe um aspecto muito interessante que eu acho, é que o que o recurso trouxe fora do próprio âmbito jurídico, seja no âmbito legislativo, seja na sociedade como um todo, e eu acho que aí cabe também a nós, já que nós não temos o poder de fazer com que ele seja julgado efetivamente, que nós não deixamos ele morrer também, que nós continuamos aqui fazendo esses debates, reitero aqui novamente, o Matheus já colocou aqui no início um caderno da Defensoria Pública de São Paulo que nós fizemos sobre esse assunto de política de drogas, aqui fazendo também uma propagandazinha, Luciana, eu escrevi um artigo lá sobre o recurso, então quem tiver interesse, quiser dar uma olhada lá, tem o resuminho dos votos também dos ministros que já votaram, e acho que cabe a nós isso, a gente continuar fomentando, tratando do recurso, fomentando o recurso sobre esses aspectos importantes que vocês trouxeram, mesmo que ele não seja julgado, não deixar isso morrer, não perder essa oportunidade que a gente tem de fazer com que ele ainda produza transformações aí na nossa sociedade, independentemente de ser julgado ou não. Então agradeço muito, Natália, as suas observações, e aqui rapidamente a gente já está até um pouco adiantado aqui na hora, já passamos de meio, acho que todo mundo daqui a pouco está começando a querer almoçar, começando a fazer a parte da tarde, mas rapidamente aqui, para a gente não perder uns debates, o Matheus colocou uma primeira questão, eu posso fazer aqui a questão, não sei se o Matheus quiser fazer pessoalmente, senão eu faço aqui a questão que ele colocou, em que ele fala o seguinte, Matheus, você quer fazer você a questão que você colocou, essa primeira questão sobre maconha medicinal? Está sem som, está sem som, está sem som. Pode prosseguir, Rafa, pode, pode prosseguir. Aproveita, aproveita que você está aí, e já manda bala. Então vamos lá, deixar para os três aí, para o Gabriel, Luciano e Natália, até coloquei no chatzinho do Teams aqui, eu deixei duas reflexões, né? A primeira, tem-se estudado muito, falado muito na mídia também, sobre a maconha medicinal, tiveram duas mesas, uma ontem interna e uma hoje também, sobre o tema. Tem-se falado muito, a Folha de São Paulo tem colocado bastante também, do uso medicinal de alucinógenos, né? Pesquisa sobre isso também. Tem-se falado bastante também do uso religioso e espiritual da Ayahuasca, por exemplo. Então, eu queria saber do pessoal aí, dos três palestrantes, se eles acham que esses dados, além de outros dados aí que a gente costuma colocar mais, diferenciar a quantidade do tráfego de uso, critérios objetivos, enfim, outras estatísticas, se essas questões estão sendo muito debatidas, ajudariam a gente trazer essas questões aos altos também. E a segunda questão, Rafa, seria se eles acham que dá para a gente brigar, até coloquei ali no chat, obviamente, conversando com o colega Leandro, quem fez a deferência já no início aqui, que é o defensor natural do caso, né? A gente dialogando, se eles acham que esse é o momento mesmo para a gente tentar voltar a se reunir, conversar com os amites, enfim, eventualmente despachar com os ministros, se esse é o momento político para tentar pautar o RS, eles veem eficácia nessa tentativa de pautar atualmente, até, claro, no sentido de pautar e ter a procedência, né? Não só pautar e ter o risco aí de vierem novos votos de ministros aí limitando a maconha, enfim. Então, essas duas reflexões que eu deixo, que também deixei no chatzinho também. Se algum dos nossos convidados quiser começar a responder, fiquem à vontade. Acho que eu posso começar, já que não sei se Gabriel ou Nath querem também. Eu fiquei pensando, o Rafael me chamou de otimista, mas eu acho que, assim, nesse momento os espaços de luta estão tão restritos e, de alguma forma, o Supremo Tribunal, ele está assumindo um papel que eu acho que, no momento, ainda é um dos poucos espaços que a gente tem conseguido avançar em reflexões, assim, vamos dizer assim, nos direitos humanos. Queria lembrar aqui da DPF 635, né? A chamada DPF das favelas, que na pandemia foi um dos poucos que juntou. E aí, não é só o tecnicismo jurídico. E acho que essa mesa também trouxe isso. Não é o tecnicismo jurídico, mas é a técnica jurídica instrumentalizada, a palavra é essa, sim, instrumentalizada, mobilizada para uma transformação social a partir dos espaços que ainda se tenha condições de fazer enfrentamentos. E o Supremo, hoje, é o espaço de se fazer enfrentamentos. Porque, no Executivo, a gente tem que derrotar Bolsonaro. A gente não vai dialogar com Bolsonaro. A gente tem que tirar Bolsonaro. No Parlamento, nós temos um centrão, que é um centrão que absolutamente está, não só aliado a Bolsonaro, como está, assim, fiador de Bolsonaro. Essa questão da CPI agora mostrou isso. E a gente tem uma Constituição, acho que foi a Nath que falou, foi uma Constituição que, assim, eu acho que futuramente, né, os sociólogos, os historiadores do direito, a gente vai ter que fazer um estudo para tentar compreender esse momento que a gente está vivendo. Porque ainda é difícil para a gente entender ou podemos avaliar as condições de luta nesse momento. A gente luta, a gente vai para frente. E aí, quando eu falo da questão da pressão para esse HC, gente, seis anos, se passaram seis anos. E a luta, e acho que, em especial, quando esse debate do racismo estrutural na política de drogas avançou demais. Eu acho que é um momento, eu vejo como um momento, a gente trazer, articular essa DPF 635, trazer mais organizações para a gente poder pressionar, assim, o Supremo. Porque não é possível também desnaturalizar um recurso que está seis anos sem votar, né? A celeridade da justiça também está lá na Constituição, né? Uma duração mínima do processo, máxima do processo. Então, agora, não vai ser o tecnicismo que vai nos salvar. Aliás, o Supremo está nesse caso. Então, as análises estão muito fora, porque podia ser um caso que podia ser julgado com base na liberdade individual, privacidade e vamos que vamos, mas não está. Então, assim, eu acho que essa articulação e essa pressão no Supremo, ela tem que ser constante, porque senão é aí que não coloca em pauta mesmo. E, dependendo, falando claramente aqui, dependendo das eleições de 2022, a gente vai ter um Supremo bem diferente do que se tem hoje, com todas as críticas que a gente possa fazer a configuração do Supremo hoje. Então, e Cássio Nunes é um exemplo disso. A capacidade do bolsonarismo também de colocar o ministro que é para fazer confirmação de pautas de posições do presidente. E aí, Matheus, a maconha medicinal, por outro lado, é um dos pontos que mais avançou. Eu acho que a gente também tem... E a mesa de manhã foi muito boa. Aliás, recomendo a quem não assistiu à mesa da manhã, está gravado, imagino que vai ficar disponível. Foi muito boa a mesa da manhã, porque a gente vê, enquanto o Supremo, esses seis anos, está parado, o mundo está correndo. Aliás, numa velocidade, e não é uma velocidade da Anvisa que está conseguindo estabelecer, não, é da pressão social, da mobilização social, em especial uma luta por acesso à saúde. Aí é o outro lado da luta, né, Gabriel? Essa tal saúde pública que a gente não protege com a política de drogas, ela também mobiliza as lutas, não só na pandemia e essa catástrofe humanitária que a gente está vivendo, como na luta pela canábis medicinal, né? E, em especial, na canábis medicinal, uma das maiores lutas que foi falada hoje na manhã, também pelo Emílio Figueiredo, é a democratização da canábis medicinal, que também não pode ter um acesso somente a quem tem dinheiro, né? Quantas mães aí, negras, faveladas, que não têm acesso, que podiam estar usando também a canábis medicinal? Ainda é uma luta da elite, ainda é uma luta da classe média para acesso a esses medicamentos. Então, a política de drogas também, ou a gente vai enfrentar essas desigualdades e ter noção dos desafios que a gente tem para enfrentar, ou a gente também vai ficar numa luta superficial, que vai reformar uma coisinha ali e vai mudar para tudo continuar como era antes, né? Aquela famosa frase do gato pardo. E aí, também, o Matheus traz um outro elemento que eu acho importantíssimo, que é o debate de quantidades. Eu vejo que já se abriu essa porta. É difícil, hoje, algum ministro poder sustentar, por exemplo, que não está preocupado com quantidade. Gilmar falou isso, Fachin falou, Barroso, e agora o Alexandre Moraes. Off the record, né? Fora dos altos, mas falou. Ao mesmo tempo, essa questão das quantidades e de outras substâncias também, que eu acho que a gente tem que reforçar, eu acho que é o momento de corrigir os rumos também do EIE. O que é corrigir rumos? Não deixar isso só para maconha, porque eu acho que é muito restritivo, não se sustenta. E o próprio uso medicinal, como foi bem lembrado, envolve outras substâncias hoje, cada vez mais pesquisa. E também temos, na disputa pelas quantidades, não podemos deixar que seja uma quantidade muito pequena. Por quê? Porque também a redução de danos que a gente está fazendo, disputando uma diferenciação de quantidade, queria ouvir a Nath um pouco mais sobre isso também, ela que participou daquele debate lá, pode significar você determinar uma quantidade muito pequena e reforçar a seletividade. Ou seja, continua tudo como estava antes, o que aconteceu no México, por exemplo. O que aconteceu no México foi a quantidade limite para usuários 5 gramas. Tem pesquisas no México mostrando que essa quantidade levou ao aumento da intervenção penal, da repressão. Então, tem algumas caixas de banana que a gente vai precisar enfrentar. E, por fim, que eu anotei aqui também, a Natália mencionou isso, eu acho que nós temos hoje também um avanço, e é o movimento negro que vai trazer isso para a gente, que é o avanço na questão, em especial nos Estados Unidos, da política de reparação. Ou seja, a gente também avançar para um debate da legalização, de uma legalização, eu queria também terminar falando um pouquinho sobre isso, acho que provocar nesse final de... Que descriminalizar só não vai resolver o nosso problema. Assim como diferenciar usuários traficantes também não vai resolver o problema que a gente está apontando. A gente está no campo da redução de danos e do que se consegue fazer a partir desses marcos jurídicos. Mas, assim, o que está acontecendo no mundo é algo muito avançado. O que está acontecendo nos Estados Unidos é algo muito avançado. Não só o Uruguai, Canadá, que legalizaram a maconha. Mas você tem hoje essa perspectiva de justiça racial, de reparação dos danos causados pela guerra às drogas, por essa política prohibicionista. Há minorias, no caso, há população negra nos Estados Unidos, que a própria legalização segue esse formato. Então, também queria ouvir um pouco do Gabriel Danati um pouco sobre isso. O desafio que está, a gente não também só nos restringir ao R.E., mas também de, a partir desses marcos que estão sendo abertos, a gente poder avançar nessas lutas. E também, só dizer para o Rafael, por fim, que, assim, para mim, eu não sei se seria otimismo como eu me definiria, mas, assim, eu acho que os espaços de luta estão tão restritos atualmente que, se a gente não ocupar aqueles que estão, de alguma forma, que têm alguma abertura, a tendência vai ser os retrocessos. Então, disputar esse R.E. também significa não deixar a gente mandar para trás. Então, nesse sentido que eu acho que, assim, aquela hashtag descansa militante, a gente não pode descansar nunca, porque todas as transformações, todas as lutas, ou elas vão ser cotidianas, ou na política também não há vácuo, não há vazio, alguém vai estar ocupando. Então, eu acho que a gente não pode deixar jamais de estar aí articulando. E a gente sabe como é que o Supremo cede à pressão. A gente sabe que o Supremo, o Rafael sabe bem que está ali todo dia. Se a gente não mobilizar, aí mesmo é que, de onde não se espera, de onde não sai nada mesmo. De onde a gente não mobiliza também é de onde não vai sair. Esperar que o Supremo, por si só, avance nessa pauta, não vai avançar. Mas, acima de tudo, a gente entender que essa política de drogas, que essa repressão, que o superencaçamento decorrente da política de drogas, eles são estruturantes, assim como o racismo, eles são estruturantes no nosso sistema. O que a gente está fazendo aqui é pura redução de danos. Porque a questão da estrutura, da desigualdade, do capitalismo, do machismo, da violência estrutural, do racismo estrutural, não vai ser o Supremo que vai resolver. Está longe disso. Mas, é o que eu digo, assim como a gente hoje está vivendo na pandemia, é um dia que a gente, uma luta por dia, e um dia que a gente consiga alguma coisa e a gente já comemora, é uma vida que a gente salve, é uma pessoa que a gente retire da prisão. Eu, como advogada popular, militante, eu comemoro cada prisão que a gente evita, cada soltura, cada vida que a gente salva. Infelizmente, no nosso Brasil de hoje, isso já é motivo a comemorar. Eu acho que a gente tem como avançar nesse rio. A gente tem como mobilizar. E a gente tem que estar disputando esses sentidos também para essas contradições que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Por isso, também trago esse exemplo do estado de Linóis, numa cidade que é parte da tributação da maconha e está fazendo justiça social, está distribuindo moradia, está distribuindo indenização em dinheiro para a população negra, que sempre foi alvo e que é comprovado. Você não disputa mais esse sentido. Essa é a realidade. O que você discute é como você repara e a partir de quais marcos você vai reparar. Então, é muito importante também que no Brasil a gente consiga fortalecer e estar aí nessa disputa também. Acho que seria aí. Só aproveitando aqui, gente, a Suhaide também, só registrando, também fez um questionamento nesse sentido dos critérios objetivos na diferenciação de uso tráfico, se ter impactos na redução do encarceramento ou seria um argumento para reforçar a seletividade penal. não sei se o Gabriel ou a Natália ainda querem fazer alguma uma colocação a respeito disso. Fiquem à vontade. Gente, essa questão dos critérios objetivos, ela é bem complexa. Eu nem aguento mais falar dela porque eu fiquei bastante tempo batendo nela. E eu sei, compreendo a necessidade para o julgador, o juiz, ele realmente olha e ele acha que se uma pessoa for pega com 20 pedras de crack é de que ela é traficante não usuário. Mas para a gente que acompanha pessoas que estão fazendo uso intenso de crack, 20 pedras não é tráfico, é uso. Pode ser como pode não ser. E a minha grande dúvida é claro que é importante ter critérios objetivos, ser muito cuidadoso para que eles não sirvam como, não sejam revertidos para se tornar mais um elemento das prisões automáticas, assim, kit flagrante, etc. Mas não é o critério objetivo que vai inventar o kit flagrante. O kit flagrante ele já existe em várias viaturas, todas, entendeu? Assim, então dizer que os critérios objetivos vão fazer, criar prisões automáticas, eu não acho, eu acho, sim, digamos, meio inocente, porque é como, inocente não, mas é negar uma realidade que já está dada, já existe o kit flagrante, né? E aí não tem como a gente pensar, não, então vai ter que ser um critério muito alto, sei lá, 200 gramas. Não, cara, assim, nunca tem como barrar a intencionalidade de quem tem péssimas intenções, que são esses agentes de segurança pública que fazem isso. então, é claro que o critério objetivo, ele cria, pelo menos, inclusive, uma referência para que o jurista e a defesa, né, tenha um caminho, um campo, uma referência para onde argumentar ali no processo. Então, eu não sou contra a criação de critérios, mas a gente precisa ser cuidadoso com isso, tem essa questão de não ficar nas baixas quantidades, tem uma necessidade de, de fato, ouvir outros especialistas que não sejam só juristas, né, porque ajuda, né, principalmente o pessoal do campo da saúde e etc., que lidam bastante com usuários e tem um desafio maior que é de como, aí é, ultrapassa o RE, que é como que a gente modifica essa segurança pública, né, porque aí tem um limite que é o que está na lei de drogas, né, assim, a pessoa, ela foi pega na periferia, ela é traficante, né, assim, se ela estiver com dinheiro trocado, sem droga, ela é traficante se o policial resolver dizer que é, se ela estiver entregando, estiver numa moto com dinheiro trocado, ela diz que trabalha como entregador de judicialismo, o policial disser que ele é traficante, ele é traficante, assim, é, e aí o MP não investiga a ação do policial e a pessoa fica presa porque é drogas, né, e aí, equivalente a idioma, fica lá por segurança até ser julgado, assim, o juiz tem que prender menos, cara, o juiz tem que questionar a circunstância em que as pessoas foram pegas e na dúvida não prender, a regra não é na dúvida, não passa, tipo assim, os caras não têm dúvida e faz, como é que é isso, entendeu, a gente está falando sobre coisas sérias, sobre a liberdade das pessoas, sobre a vida das pessoas, sobre todo o impacto que tem, ainda que seja uma prisão provisória, se o sujeito que foi preso, essa sujeita, ela de repente trabalhava, ela sustentava uma família, ela vai ter que ainda ter um gasto que é procurar uma defesa particular, às vezes, se ela quiser que as coisas deem uma acelerada, porque a gente sabe que a defensoria pública é super sobrecarregada, né, assim, para atender casos com particularidade, enfim, é todo um impacto na mudança da vida das pessoas de ter a liberdade delas, isso é uma coisa muito mais pensada, eu achava, inclusive, quando eu fazia direito antes de fazer ciências sociais, pelo menos era o que ensinavam na universidade, era que via de regra nunca ninguém fica preso, tudo precisa ser averiguado, né, assim, tem, assim, prisão provisória era caso raro, e aí, quando eu fui trabalhar com isso, eu olho e vi que não é assim que os juízes agem, né, então, é isso, a gente também precisa fazer esse advoca-se aí com o juízo, né, o FF dá uma orientação nesse sentido, que muito mais averiguação dos casos levados, dessa questão de, sei lá, ter algumas regras, tipo, por exemplo, crimes com testemunho só de polícia, talvez não vale ficar preso, sabe, umas coisas assim, de critério, olha, se só tiver testemunho de policiais, a pessoa preventivamente não vai ficar presa até que se averigue e investigue melhor, enfim, coisas nesse sentido, do jeito que está a barbárie e não dá para continuar, Obrigado, Natália, Gabriel, você quer fazer algum comentário ou podemos continuar aqui? Estou super contemplado. Então, tá bom. Eu só queria, gente, rapidamente aqui, fazer dois breves comentários no que vocês falaram, no que o Matheus colocou também, a Luciana comentou no início, do voto do Gilmar, o voto do Gilmar foi o que mais amplo, vamos dizer assim, foi o que menos passou ali por essa questão de critérios e tal, que de fato, como a Natália colocou, a Luciana também, Gabriel, é uma questão polêmica, eu acho que dificilmente a gente tem uma definição a respeito disso, mas eu acho que é o que a Luciana colocou, a gente não vai ter como, talvez, escapar disso, o melhor dos mundos seria um voto mais amplo, simplesmente determinando a descriminalização, a inconstitucionalidade do artigo 28, independentemente de qualquer outra situação, só que a gente fica, querendo ou não, na mão ali dos operadores, da polícia, daquelas pessoas que fazem as primeiras abordagens para definir o que é ou não o tráfico, o que é ou não, e desde o início já é um problema sério, a gente chegou até a fazer um pedido, de repente, a gente até pode pensar nisso novamente diante do tempo que já passou, nós chegamos a fazer um pedido para o ministro Gilmar de suspensão dos processos, de todos os processos que estavam ocorrendo com relação a uso, por conta da repercussão geral, por conta do avanço do processo, ele não aceitou isso, mas a questão é de que, de qualquer forma, a questão é aberta, é um assunto que talvez o critério objetivo nós não vamos ter como escapar na discussão do recurso, enfim, e está se caminhando aparentemente para isso. E com relação ao momento do julgamento, se a gente fosse pensar assim, pelo menos a meu ver, de escolher um melhor momento, eu acho que talvez não seria o agora, não é nem por uma questão pessoal minha, mas eu acho que de fato a gente viu como o poder do presidente do Supremo ele é forte no sentido de pautar isso ou não. E eu não vejo muita possibilidade do ministro Fux pautar isso nesse momento. Agora, a próxima presidência é da ministra Rosa e eu acho que aí nós teremos, sim, abre-se uma maior possibilidade, que, pelo menos nas vezes em que tivemos com a ministra Rosa, não só nesse assunto, mas em outros também, ela se mostrou realmente bem mais simpática e preocupada com esse tema, sem qualquer adiantamento de voto, obviamente, mas me parece que teria mais possibilidade. Agora, isso não significa, veja bem, não significa que a gente tem que deixar, como eu já disse antes, que a gente tem que deixar de fazer o que a gente tem que fazer, que a gente tem que continuar fortalecendo o recurso, que a gente tem que continuar trabalhando, que a gente tem que continuar fazendo os eventos, escrevendo, conversando com os ministros, mas me parece que, pela experiência que a gente tem nesse caso, de fato, o domínio da pauta é do presidente. Então, por mais que nós já tentamos fazer isso de algumas outras vezes, de tentar influenciar o presidente através de outros ministros, quase deu certo, mas não deu, porque o Toffoli chegou a colocar e tirar por duas vezes, ou seja, outras forças ali também participaram. Então, assim, eu acho que a gente precisa continuar conversando com isso, concordo com o Matheus, a gente tem que continuar encontrando meios de deixar essa questão viva no Supremo, de pressionar, de pressionar, de não deixar o assunto morrer, de dizer que a gente está em cima, que a gente está trabalhando nisso e é através dessas conversas que a gente tem e encerrar, Luciano, talvez, vou mudar aqui, não vou dizer que você não seja otimista, mas é que o otimismo está intrínseco à natureza daquelas pessoas que são obstinadas e incansáveis, como você é nesse assunto, na busca da gente resolver isso. Então, faz parte aí de todo esse trabalho que você e todos aqui têm feito para que isso realmente tenha um final que seja interessante para todos nós. Então, é isso. Eu acho que não tem mais perguntas aqui. Você tem mais algum comentário, Matheus, para fazer? Chegamos quase a uma da tarde já. Tem o Gabriel ainda. Gabriel? Bom, eu só tenho a agradecer, na verdade, as falas da Luciana e da Natália foram muito potentes e eu me sinto absolutamente contemplado. Acho que do ponto de vista da estratégia, de fato, acho que era importante mesmo nós nos reunirmos ainda num cenário, pensando nas dificuldades do ministro Fuchs colocar em pauta a saída iminente do ministro Marco Aurélio. Também nos coloca a necessidade de fortalecer o nosso advoca-se, porque se ele sai sem adiantar o voto, a gente está sujeito na entrada de um novo ministro ou uma nova ministra, esse próximo também poder pedir vista, todos podem, mas o próximo sempre tem um argumento a mais para pedir e aí a gente voltar de novo à estaca que a gente sempre tem estado. então acho que é importante a gente discutir estratégia, está no compasso da luta social, a luta social está avançando muito e até o papel do capitalismo em transformar algumas drogas em commodity ao ponto de isso também trazer fricções com essa atual legislação, com a legislação que nós temos. ele tem o seu processo lembrando que o capitalismo brasileiro sempre teve a característica de ser atrasado e ser conduzida por uma burguesia extremamente não vou achar um adjetivo que seja respeitoso com esse debate, mas é o exemplo principal é a turma que sentou com o presidente. Mas no caminho que o capital está querendo levar à discussão pode ser até que ele pressione mais a legislação do que alguns outros aspectos, mas por essa pressão o resultado ele pode ser além de ser atrasado consolidar algumas outras desigualdades, então é muito importante que a gente fortaleça a nossa luta fortaleça a nossa atuação no Supremo no compasso da luta social e tentando produzir mudança. a gente tem uma necessidade premente de fazer isso e quem sabe já passar para a discussão do 33 parágrafo 4 que é também um artigo super importante de se discutir em termos de direito penal do autor e direito penal do fato que diferencia alguém que tem um antecedente criminal para ter uma pena superior a 5 anos num regime fechado e alguém que não tem nenhum antecedente no mesmo contexto fático ter uma pena de um ano e oito meses por exemplo a nossa discussão precisa correr mesmo a gente sabe que tem as dificuldades políticas e as dificuldades da própria composição do tribunal mas a gente quer passar já para os outros estágios porque a gente quer estar no compasso dos impactos que essa lei causa na nossa sociedade e da importância de avançar então quero agradecer mesmo a oportunidade de muito 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 legal estar junto com o Luciano com o Natália e com a Defensoria Pública de São Paulo para travar essa luta obrigado obrigado Gabriel acho que você lembrou um aspecto importante que é o avanço também na pauta e lembrando aqui também aproveitando o Matheus aqui a sua raiva também que de um trabalho fantástico que o nosso núcleo de situação carcerária fez nós conseguimos um H7 objetivo no SDJ no que tange ao tráfico privilegiado com a obrigatoriedade do estabelecimento do regime aberto para quem é condenado na pena mínima e que infelizmente pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo imagino que nos outros tribunais também Luciana talvez no Rio de Janeiro existisse também essa situação de que a gente tinha condenados por tráfico privilegiado como o Gabriel bem lembrou no parágrafo 4 33.4 com pena mínima primários e que tinham que ser encaminhados ao regime fechado lamentavelmente e graças ao trabalho aqui que o NESC fez a gente conseguiu essa ordem coletiva que depois foi estendida então de fato o trabalho segue não podemos ficar só ali em um tema são tantos temas que envolvem drogas mas que a gente vai seguir a Luciana perguntou que o mandato do Fugues salvo engano vai até o ano que vem são dois anos então ele entrou salvo engano acho que o ano passado não me lembro exatamente também mas acho que ele entrou passado 2020 e vai até 2022 então assim não é que falta muito também mas de qualquer forma então gente acho que Matheus tem mais algum comentário só agradecer aqui os nossos palestrantes mais uma vez Luciana Gabriel Natália muito obrigado pela presença de vocês e é sempre uma honra estar aqui conversando com vocês e fica aqui novamente uma próxima oportunidade de voltarmos a esse e outros temas relacionados aí a drogas Matheus você quer dizer alguma coisa para encerrar também? era isso Rafa também só endossar os agradecimentos aos três o Gabriel Luciana Natália são parceiros de várias lutas nossas dos dois núcleos aqui da Defensoria de São Paulo enfim manifestações brilhantes pessoal no YouTube elogiando bastante as falas e vamos ver se a gente sai da internet aqui e nos próximos dias tenta debater mesmo com os parceiros a respeito do RE como a gente já tinha falado né Rafa enfim agradecer a EDEP o pessoal do núcleo de Cidadania e Direitos Humanos que estão com a gente o Lessa Balera o Sohail os colegas da EDEP lembrar só pegar um gancho contigo nesse final aí que antes do HC Coletivo a gente demonstrou por A mais B para os ministros do STJ principalmente para o relator que a gente conseguiu no mutilão do Nesk ganhar aproximadamente 84% se eu não me engano de habeas corpus então assim eles não deram bronca no TJ e não consideram a ordem à toa mais do que a dogmática a gente falou aqui bastante nesse evento de hoje mais do que a dogmática essa porcentagem mostra que realmente o que o Tribunal de São Paulo faz é julgar de acordo com religião moral enfim convicções pessoais e não de acordo com direito o Whiskey Ash falou que os julgamentos são metajurídicos valeu Rafa obrigado gente um grande abraço a todos um beijo um abraço a todos até a próxima e um abraço obrigado a todos Legenda por Sônia Ruberti